A verdade é uma vistoria técnica que a Presidenta Dilma vai fazer. Aqui amanhã, aqui nesse trecho de obra, que é o primeiro trecho 1, que apresenta essa estação de bombeamento, com dois conjuntos motobombas, e com a água que vai ser bombeada, que vai ser acionada pela Presidenta Dilma, que vai ser acionada e vai percorrer os canais até o reservatório de Tucutu, e logo em seguida, após encher o reservatório de Tucutu, o reservatório de Terra Nova. Essa obra tem uma importância fundamental para o Nordeste. A gente vem de cerca de quatro anos de seca, e eu digo a vocês, se a gente não fizer essa obra até 16, a coisa vai ficar muito crítica, principalmente para estados como Ceará, Pernambuco e Paraíba.